Grandioso é meu Deus, vestido de majestade, grandioso é o Senhor. Vestido de esplendor, o santo Deus de amor, Rei da criação, Rei da criação, na luz em bobo está, pra sempre reinará o Deus da salvação, o Deus da salvação. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei, grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, eterno e imortal, princípio e final. Senhor da terra e céu, Senhor da terra e céu, Deus Pai, Deus Salvador, Deus Consolador. Ele é o trino, Deus, ele é o trino, Deus Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor. E então minha alma canta-te, Senhor Grandioso é o Senhor, cantarei Grandioso é o Senhor, em seu nome exaltarei Grandioso é o Senhor, cantarei 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 Grandioso é o Senhor, cantarei